A lesão do mexicano Yair Rodrigues, o Pantera, que cancelou pela enésima vez o duelo com o russo Zabit Magomed Sharipov, pode acabar atuando como uma benção disfarçada e desatar o nó na categoria até 66kg do UFC. Digo isso porque, por mais que eu tenha pontuado o segundo encontro entre Alexander Volkanovski e Max Holloway para o Havaiano, simplesmente não acho que há espaço para trilogia, mais uma revanche imediata. E pasmem, esse é o rumo que Dana White, até agora inconformado com o resultado, está tomando no momento. Mas é o próprio presidente que repete que nem um papagaio em todos os eventos que a opinião dele sobre a pontuação de qualquer luta não importa. As únicas opiniões que importam são as dos jurados que estão trabalhando. Pois bem, todos no UFC 245 e a maioria no UFC 251 viram vitória do australiano. É óbvio que nem sempre é justo, mas o modelo de funcionamento é esse, as regras são essas e a categoria precisa seguir em frente. É sacanagem com o campeão, tanto que concordo com ele que indagou recentemente, abre aspas, vamos continuar lutando até o Holloway ganhar? O que estou propondo aqui é uma oxigenada, nem que seja de apenas uma rodada. Bota o Holloway num title eliminator e o Volkanovski em qualquer outro teste, se os dois vencerem, aí sim casa terceira. Até porque esses dois juntos produziram lutas apertadas, competitivas, mas não eletrizantes e empolgantes. Foram até lutas meio chatas. E a história do Zabit com o Pantera também não é muito diferente, acabou virando um dramalhão mexicano. Um se recusou a enfrentar o outro, acabou demitido, disse que era um mal entendido, foi recontratado. Aí se lesionou, casaram de novo, se lesionou de novo. E quando é assim, vai virando estilo Habib Nurmagomedov vs Tony Ferguson, é melhor seguir em frente, vamos pra próximo. E é exatamente isso que o russo sugere, abre aspas. Volkanovski, sei que você está cansado de lutar com o Max, vamos tentar sangue novo. Eu sou o próximo e prometo que vai ser inesquecível. O campeão, pelo visto, achou que a proposta era pra substituir o Pantera no dia 29 de agosto e respondeu completamente na defensiva, abre aspas. Sou o campeão, não o substituto. Espero que ache outra luta o mais rápido possível pra eu poder vê-lo no final do ano. Eu entendo que o Zabit não é o desafiante número 1 incontestável, né? Sua maior vitória até hoje no Ultimate foi sobre o número 6 do ranking, o Calvin Catar. Mas dada a conjuntura com o esgarçamento de Max Holloway vs Alexander Volkanovski, Brian Ortega e zumbi coreano casados, essa, aliás, já virou uma rivalidade estabelecida, eles precisam decidir, né? O americano deu um tapa na cara de um cantor de K-pop que servia como tradutor do zumbi coreano, virou uma coisa pessoal já. Zabit vs Volkanovski, que é um lutaço, diga-se de passagem, então limparia toda a situação. Aí depois faz Holloway vs Pantera ou coisa do tipo, mas pelo menos cria-se novas narrativas, alternância. E o Volkanovski também não tem muito como recusar, ele não quer a terceira contra o Holloway, ok. Mas também vai dizer não pra um desafiante legítimo e disponível? Campeão na minha época apenas podia dizer sim para o desafio mais duro proposto pela empresa. E esse cara agora é o Zabit. O casamento, aliás, é dos mais curiosos. Um cara tem 1,87m de altura e outro 1,68m. Zabit, pra mim, tecnicamente é mais lutador, mais artista marcial. Mas e aí? Até quando ele consegue suportar o ritmo e a pressão do incansável ex-jogador de rugby? E será que a Rússia vai fechar a trinca no Ultimate, peso galo, peso pene, peso leve? Na boa, muito melhor do que mais do mesmo. Pra mim é no-brainer. Chegou a hora de mais uma besta do Cáucaso. E como sempre, pessoal, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa minha proposta? Zabit vs Volkanovski agora. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o menino hype, Sean O'Malley, 14º do ranking, que já vai ser como em evento de pay-per-view contra desranqueado. Tamanha sua popularidade e mostra o quanto a empresa está investindo nesse cara. Estão criando o monstro. E pra entender tudo é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.